O que me fez aceitar esse desafio foi a compreensão disso como um processo, como resultado de uma construção que não era apenas minha. Porque isso dá sentido a esse momento, o sentido de realização não apenas de uma mulher na presidência, mas de muitas mulheres em muitos espaços como resultado de uma caminhada. Sinto muito feliz e orgulhosa pela primeira vez na história de 90 anos a OAB é presidida por uma mulher, a vice-mulher, secretária-geral mulher e paridade no conselho. E esse ano, justamente no ano em que a OAB completa 90 anos de história de luta pela advocacia e pela sociedade, nós inauguramos um novo tempo na advocacia baiana. Isso mostra o que? Que essas mulheres advogadas estão cada vez mais ocupando espaços. Dizer que há 115 anos atrás nós tínhamos a primeira advogada a conseguir uma credencial do OAB, a filiação com o advogado. Então, de fato, é um momento histórico, é um momento disruptivo e a gente está abrindo para uma nova era, uma nova era em que homens e mulheres estão lado a lado. Então é um ano para a gente comemorar, tornar memorável com, juntos, vamos comemorar os 90 anos da OAB. Sejamos aquela transformação que desejamos ver. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB. Exercer com dedicação e ética as atribuições que emissão delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas. e valorização da advocacia. Muito obrigada pela presença de todos os convidados também. Declaro em possados os conselheiros seccionais do OAB da Bahia para o triênio 2022-2024. Esse é um momento em que a OAB está traçando uma nova trajetória de forma plural, de forma inclusiva. Então, eu não estou só, junto comigo tem muito mais de 70 pessoas que estiveram nessa comissão durante todo esse tempo e que me ajudaram a construir um plano de promoção da igualdade racial dentro da OAB. A Jovem Advocacia Baiana é exemplo para todo o país e isso se demonstra hoje, por ser um conselho extremamente representativo e por ter diversos jovens advogados e jovens advogados hoje fazendo posse, fazendo uso do seu espaço e sendo mais uma vez pioneira isso no Brasil. Mostrando que o interior tem uma força muito grande nessa gestão. É uma advocacia que o interior representa por volta de um terço de todo o corpo de advogados e advogadas da seccional. É nesse sentido que a gente apoia essa atual gestão, esperando que seja realmente de muito êxito. Nós estamos esperançosos, com muita sede de trabalho e saberemos que continuaremos avançando porque a nossa marca é evolução. Encerro o mandato hoje, Aline, mais humano, mais tolerante, mais fiel aos meus valores e aos valores da OAB, com o sentimento do dever cumprido. Tenho certeza que você terá muita sensibilidade, muita criatividade e muita coragem para liderar a OAB nos próximos anos, conduzindo a advocacia baiana pelo caminho de dias melhores. Democracia sem respeito, garantia e eficácia dos direitos humanos não vai dar uma passada. A minha alegria maior não é estar aqui. A minha alegria maior é não chegar só, como outras mulheres, presidentes e seccionais chegaram, únicas em seus mandatos. Eu chego com Cristiane Gurgel, com Esmeralda Oliveira e com um conselho com 50% de mulheres e com um colégio de presidentes, com 11 presidentes de subseção eleitas. Porque como escreveu Vitor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Muito obrigada. Um sentimento de muita alegria, porque a gente passa a OAB para pessoas preparadas, pessoas competentes. Fazer essa comunhão de interesses, de propósitos, em defesa da nossa profissão. Para que toda a advocacia possa se sentir mais segura no exercício da sua profissão. Juntamente com valorosos colegas, com melhores projetos para a nossa instituição, representando o nosso Estado. Mostrando que a gente precisa estar junto, lado a lado com os homens. Mostrando que a gente só cresce unidos, de mãos dadas, homens e mulheres. Entendeu? Vale a pena lutar, vale a pena percorrer essa história para nós chegarmos como um dia, como hoje, em que você tem três mulheres com a diretoria da OAB. E a verdade todo mundo é doxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia a magia.